Fala rapaziadinha do Dragos Pit Canal, olha quem nós viemos visitar hoje Quem lembra dele, quem lembra dele, o Mene Baguncinha Nossa, tá grosso, hein, Eudes? Nossa, Zé, o cachorro tá grosso, maluco Aqui, o que ele ficou lá, descascou Mene Nossa, Eudes, descascou Isso tá grosso, Zé Vai pra lá, vai pra lá pra eu te filmar Aí, ó, o doutor Eudex aqui, ó Quem que ele vai matar hoje com esse chadão aí? Vamos construir o murinho lá em casa Ó o Voyageão Ó o Voyageão, rapaziada Quem lembra do Voyageão? Ó o amigo do Mene ali Ó lá, ó o Galo O Galizé Chama ele aí pra eu ver se consigo filmar ele de longe Sai, Mene, sai Pô, mas tá muito grosso, Zé Nossa, é outro cachorro O cachorro tá grosso, velho Maria Valentina, é o Mene Vai lá, Mene, vai lá, pra lá, pra lá Que eu quero filmar você Vai lá, vai lá Deixa eu filmar você O Mene, Maria Valentina Tá lindo o dog, hein, cara Nossa Que dogão, rapaz Vai pra lá, Mene, vai pra lá Deixa eu filmar você Mene Mene, dá licença Vai Bora Aí Rapaziada, lembra do Mene? Você lembra do Mene também, filha? Você gosta do Mene? É o Mene baguncinha Olha lá, tarado Olha o Bilal Olha o Bilal Como fica tarado Olha o tamanho do Bilal Mas o bicho é tarado, né? Olha lá, Bilal Olha o Mene, rapaziada Eudes É o que eu falo Alguns cães Alguns cães Dentro do canil Não pegam massa corporal O Mene ficou comigo lá, o quê? Quase um ano o Mene ficou comigo É um cachorro que não engordava, velho Era magrão Mas finão, sabe? E se for pra parar pra pensar É o contrário, né? Porque o canil é um espaço mais fechado, né? O cachorro vai se alimentar E não vai exercitar tanto E aqui é um espaço mais aberto O Mene ganhou facilmente mais de 12 quilos, 10 quilos Olha que cachorro, rapaziada Alguns cães Não, mas quanto mais banho dá Mais fica fedido, tá? Cara, ele tá muito lindo, ô Eudes Parabéns, viu? Olha lá Que cachorrão bonito, rapaziada Eu também tinha Meu também Tava com saudade Tá bom Não esquece o Mene Não, não esquece, olha lá Tá bom Você não viu que ele já ficou com a barraca armada lá? Cachorro confunde, né, velho? Tipo, tá muito feliz pra caramba Muito beijo O negócio fica louco, entendeu? Muito beijo Muito beijo Tá lindo o Mene, hein? Bem cuidado, né, Menezão? É, pai É, rapaz É, rapaz Olha lá, endoidando Mor, tenta filmar você aí Eu endoidando com ele Aqui, ó Só virar aí, ó Vem cá É, rapaz É, rapaz Senta aqui, senta aqui Vê se consegue filmar legal Olha aqui Não, senta certo Pera aí É, vamos zoar, então Vamos zoar Vamos zoar É o Mene, Mene Mene, Mene Vai com a Maria Vem aqui Mene, Mene Mene Vem cá Vem aqui Ó, chega Ó, 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 ó Ó, ó Senta aqui Cach Senta aqui Vem mais perto Pra ver Senta aqui Ah, ah, ah Ó Desfoca Ah, ah, ah Sentadinho Pessoal te vê Ah, sim, tá ótimo Tá bem pertinho Tá aqui Ela se rala tudo nesse conférito Nesse mundo Tá aqui Rapaz Visitando aí Nossa cria Vem cá, gordão Agora eu tenho que me lavar Vem cá Vem cá, gordão Mene Nossa, esse bicho tá um cavalo, Zé Lá, eu vou atrás de você de novo E o Voyageira aí O Voyageira Voyageira É É Mandar limpar Válvula Ó, limpar Fazer a limpeza do corpo Não sei se tem um corpo de válvula Deve ter também, né Trocar as velas, não Só velas Só velas, né Mene Chamei ele, Eudes Mene Rapaziada É Tá bonita, hein Agora ele deu uma ribada Mas ele ficou feião, né É que você falou que Deu aquelas alergias doidas nele, né É No pescoço, no longo dele Tudo dele Não parava de coçar É Mene Agora tá caindo pelo também Ah, deve tá trocando de pelo também Quem lembra aí Quem é novo Quem é antigo no canal Vai lembrar Domene, baguncinha Dogão, hein A do Voyageira Perdeu Mene Mene Tem um andadão pesado Tem, né Pesadão, é Lembra muito o Teodoro O pai dele Chame ele de novo, Eudes Mene 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 Tó Mene Tó Muito bom Bom garoto Mene derruba, viu Mene Tá carcaçudo agora, viu Dá uma bolacha pra ele Não Olha lá, uma bolachinha Pra mim Nem achou ainda Agora achou Dá mais uma Dá mais uma bolacha Olha lá, Maria Olha lá, ele pega Tá bem Devagarzinho Igual o Teodoro fazia Olha lá, Mene Olha o Galo Amigo do Mene Galizé Rapaziada O cachorro engrossou muito Olha lá Tem cães Tem cães que são bem tardios O Mene Tá com quanto tempo, amor? Olha lá o Galil Dois anos e meio Igual a Maria Valentina Dois anos e meio? A Maria faz três Ele fez dois e meio O Mene, rapaziada Ô, eu dizer Ele começou a ganhar Essa massa corporal Mesmo depois de um ano E oito meses Pra frente Um ano e nove meses Cuidado Com quase dois anos O cachorro começou a abrir, velho A Maria tava no carrinho Tem sangue que realmente É tardio Seis, sete meses Tem cachorro Tem dog Que desenvolve até um ano E dá uma estacionada E depois vai indo Bem lentamente Já outros dog Olha o Mene mesmo Abriu depois de dois anos Dois anos Pro cachorro Começar a abrir E ainda muda mais E o Eudes Até os três anos Você vai ver E encorpa mais Cachorro que desenvolve Bem lentamente Assim Ih, a Maria vai querer Pegar a galinha Olha lá Difícil pegar Ainda mais galizé, né Ela corre atrás das galinhas Mene Tá bonito, hein, Eudes Ninguém mais vem aqui Chavecar você, não? É, tem uns caras Que é bobão, né Que vem aqui Chavecar e acha Que eu não sei, né Tem um povo Que é bobão Vem aqui O Relato Samuel Mas vamos fazer Um negócio diferente Eu e você É Vai pensando Que tá bom Né, doutor? Né, doutor? O Mene É propriedade Do Eudes E o Eudes É propriedade Do Dragos Pitcairn Juntamente com o Mene Você tá entendendo? Então tudo que você for fazer Tem que passar lá Pelo Lá pelo DPK Antes, viu? Entendeu? Ah, doutor Ó o pingo limpa Ó, Mene Seu tarado Deixa o taradão Deixa o taradão Vamos lá, Eudes Ô, deixa eu falar pra você Você vai ter que levar Você tem aquele Como é que chama Aquele Aquele alicatão gigante De corte Porque o cara Mandou um ferro Pra mim lá Nada a ver Não é trilícia Que você queria Não, é ferro mesmo Não, é ferro E é grosso, viu? Tem que pegar aquele bagulho Pra cortar lá Esqueci o nome do bagulho Na serra Eu não sei Vai ter que pegar um bagulho forte Lá, Zé Pra serrar Vai lá Beleza Quem que é esse aí, filha? Você lembra dele? É o Mene É o Mene? Você gosta dele? Acho que ele também gosta de você, né? O Galo é bravo Quem? O Galo é bravo O Galo é bravo? Olha aí Ele é bravo com você É? O Galo é bravo comigo? E o Mene? O Mene não, né? Não Ele é bonzinho Bonzinho? Cadê o beijo? Ele quer beijo Dá um beijo no Mene Olha lá Ele também vai te dar beijo Mene Onde você pensa que vai? Tem um andarzão pesadão, né? Bom hotel Bom hotel Mas quem diria que o Mene Que era tipo um APBT, né? Com sentido Era tipo um APBTzão Com pegada monster Ia ganhar esse corpão E outro Era um cachorro Corretíssimo, né? Olha lá Não tem nada de exagero Um desenho lindo A cabeça bem proporcional Uma pegada Diferente, né? Que cachorro bonito, hein? Cachorro lindo Mene Bota ele no chão É muito bonito Olha o Galizé Mene, como é que tá a vida Com o seu amigo Galizé? Conta pra nós Como é que tá a vida Com o Galizézinho? Tá de boa? Filha, o Galizé é bravo? O Galo é bravo? E o Mene? Não é Não? Então dá um abraço nele Isso E o beijo? Ei, Mene Ó, Menezão Deitou aqui Ele deitou Ele deitou Ele vai te dar beijo É, o Mene ganhou uma casa nova Dono novo E ganhou esse carro aqui? E esse carro aqui O Titio Eudes ganhou Ah, ele ganhou O Titio Eudes ganhou esse carro Esse carro Sabe como que é o nome desse carro? Aham É Voyage, fala É Voyage E esse design de texto É E é isso aí, rapaziada Do Christ Vídeo pra vocês atualizarem do Mene aí, ó Sabe outro cachorro que vocês vão ver assim? Mais pesado ainda Mais pesado ainda O monstro Aquele vídeo que eu fiz lá Entregando o monstro lá na Pro bigode Vem cá, Mene Vem cá, Mene Ô, meu rei E aí? Como é que você tá? Aí sim Conheço um cara Que quando você pergunta pra ele Como é que você tá? Ele só fala assim Melhor do que eu mereço Melhor do que eu mereço Toda vez ele vai É a mesma coisa que o cara fala Vocês vão ver o monstro, rapaziada A transformação Do monstro Que tá lá com o bigode Tá? Vocês vão ver Tem sangue que é mais tardio Não adianta É, doutor Mene Rapaz, rapaziada do Crash Tamo junto É, doutor Mene É, doutor Mene É, doutor Mene Tá? Yeah Uh 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma